E aí, galera, tudo bem? Com a chegada do Dia dos Namorados, o amor está no ar. E por aqui não foi diferente. Bora conferir as notícias da semana, Dudu? Bora, Camille! Solta a vinheta! Em razão do dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra Pessoa Idosa, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está mobilizando várias campanhas pelo Junho Violeta. Por exemplo, no Dia dos Namorados, uma das campanhas do Junho Violeta foi o combate contra preconceitos com relação à vivência sexual e amorosa de pessoas idosas. O MDHC propõe que a sociedade reflita e se permita derrubar tabus que envolvem a sexualidade e o afeto entre pessoas idosas. Lembrando que o amor e sexo não têm idade. Explorar o prazer é parte de uma rotina de envelhecimento saudável. A secretária executiva do MDHC, Rita Oliveira, dialogou com representantes dos Ministérios do Governo Federal para a apresentação de ações implementadas pelo Programa Cidadania Marajó e debater a estruturação do Plano de Desenvolvimento Regional para o arquipélago. A reunião aconteceu na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em Brasília, com a presença do superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Paulo Roberto da Rocha, e a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campel. Camille, o mais importante da semana foi a presença da secretária Ana Paula Femilella na 17ª sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, COSP-17, em Nova Iorque. Nos Estados Unidos, Femilella representou o governo brasileiro e liderou a Delegação Nacional e sessão que elegeu novos peritos do Comitê de Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O ministro Silva Meire lançou a Pedra Fundamental do Centro de Extensão de Direitos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia. Durante a agenda também ocorreu a assinatura de um acordo para a implementação do fluxo nacional de atendimento às vítimas de trabalho escravo. Outra coisa legal que aconteceu estes dias é que o Maranhão e o Espírito Santo vão implantar o Empoderar Mais, um programa que promove trabalho digno, educação e geração de renda para pessoas LGBTQIA+. O ministro também visitou as casas de acolhimento que foram beneficiadas pelo programa do governo federal. E essas foram as notícias da semana. Semana que vem voltamos com mais um Check. Até a próxima, pessoal! Até!